Eu vou ficar neste lugar De inverno ou verão Vem com a gente Solte seu coração Tudo bem, boa noite, estamos ao vivo 22 horas e 15 minutos para o Rio Grande do Sul Canal aberto e anão fechado Para todo o Brasil e América Latina via satélite Lembrando que em vários estados do Brasil Temos retransmissoras UHF e VHF Para o mundo todo pela cvi.com.br Não tem como, não tem como você não nos acessar Por isso, este programa é a sua mania na TV Sexta-feira é noite de Cardini Ou mentalista, porque Cardini é sucesso E começa com sua assinatura televisiva Cardini ou mentalista Que pequeno experimento que exploda ou incendeia E você fará hoje Coisa simples, para ver o futuro Coisa simples Hoje nós teremos telepatia, clarividência Preconvição e alguma coisa de mágica Opa, algo de mágica De mágica E um detalhe Cardini começa apresentando uma nota de 100 reais Não, sem cruzeiros Sem cruzeiros Essa nota aqui, eu acho que eu era nenê Ou não tinha nascido? Prociso mesmo De que ano é isso, Cardini? Sabe o ano? Olha, eu nem sei Eu adquiri essa cédula Esse domingo lá no Brick De colecionador Paguei 50 reais Não tem dobra Porque o Banco Central me proibiu de fazer marca com cédula de 100 reais Então eu resolvi fazer então com uma cédula de colecionador Pra evitar problemas com o Banco Central Bem, até porque não está circulando mais Mas é uma raridade Claro Sexta também à noite Isso que eu não chamei ainda Ele Cardini o mentalista Ou temos algo porque seus fanáticos Você não tem fã Você tem fanáticos por Cardini Você poderia Uma pequena palhinha para que as pessoas não fiquem na ânsia Claro Que muitos estão querendo ver Cardini Que sexta É o dia de Cardini Ou mentalista Porque Cardini é sucesso Agora, Bebo Algo levezinho Você não tem coragem, Bebo? Coragem O que é coragem? Depende Por exemplo Quem não tem medo Eu acho perigoso Quem não tem medo faz qualquer loucura Então um certo medo tem que ter até para não cometer loucuras Coragem Até onde não me leve a loucura Agora Tenho coragem para não passar por covarde jamais Um close Um close Close Agora close Um baralho 52 cartas 52 cartas diferentes Que fará Cardini Ele é sucesso 52 cartas Ele está de costas Esta é a carta Entendeu? Cardini, eu vou aprender carta, tá? Que eu não sei como é que chama isso aqui Não, não, não preciso É 9, 10, 8, 6 Não me diga, não me diga a carta Eu não quero saber, tá? Tá Vire para baixo mesmo Tá Tá E eu quero que você dê para qualquer convidado misturar nesse baralho a carta que vocês escolheram Misturar aqui? É Posso botar aqui? Pode colocar e mande qualquer pessoa embaralhar Cassandra Vamos ver Vamos ver Misturar isso? Misturar Misturar em qualquer ponto Eu não sei a carta e não vou saber a posição da carta Ele não viu a carta Ele não joga o baralho? Não joga, né? Não sou bom no baralho É Mas Tá, ok Deixa eu Embaralho? Ele é carpeteiro aqui, ó Aqui Embaralho é para não ter erro Que fará Cardini? Você em casa está imaginando Que fará Cardini, o mentalista E Cardini é sucesso Se você quiser ainda confundir mais no experimento Pode misturar as cartas fácil para cima e fácil para baixo Ah, pode misturar para cima e para baixo Inclusive Tu quer o negócio de confusão? Exatamente Ele quer a confusão? Não, tá, tá Ó Opa Hã? Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Tá, tá bem Bem Está bem embaralhado Bem Está completamente embaralhado Ele não sabe, não viu, não tem como saber Fica na sua mão Fica na minha mão Você é gaúcho, Bebo? Eu sou gaúcho, com muito orgulho Eu também sou Hum Você sabe laçar Sei Boi, vaca Sei Galinha Sei Cavalos Sim Você quer laço de sete ou oito nós? Ah, já vi que o Bebo entende Que métrica, Nivete É Geralmente, quando o mágico faz mágica com carta, as pessoas pensam que há muita agilidade Não, mágico eu não sou É Então eu vou fazer o seguinte Atenção Atenção Vamos mostrar o que você vai pegar para não ter erro Hum Ó Eu vou colocar as cartas tudo aqui dentro, misturadas Ele sempre traz uma surpresa Eu vou tentar adivinhar a carta Sim As pessoas viram a carta? Viram Você viu, todo mundo viu É só eu não sei dizer naipi Não, não me diga Tá Eu vou tentar adivinhar a carta Geralmente, o mágico para adivinhar a carta Se for mágico, ele precisa pegar no baralho Sim, bom, você vai ler o pensamento? O mentalista não precisa, né? Mas eu vou fazer uma mágica Mas eu não vou tocar no baralho Atenção Aqui nós temos 52 cartas O que é isso? E aqui nós temos uma corda Olha, olha o que é essa corda Eu vou fazer o seguinte Pode adivinhar uma cobra Ou não Eu vou tentar laçar a carta escolhida Ah, vai laçar a carta Sem tocar Ah, 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 ah Vai ser a carta enrolada aí? Essa eu duvido Eu tenho que ter muita Não tem como Não tem como Ele botou Não, essa não tem como Se vier uma carta enrolada aí Ah, não Ah, não Não, isso é demais Isso é sucesso Qual é a carta? Close, ele adora close Abre essa carta? Não, não Por favor Não Isso é um desaforo Foi o nove de paus? Por favor Olha aqui a carta Olha aqui É o nove de paus É incrível Cardini é sucesso Pô Não, não, não Não, não Capa nossa Não, Cardini Essa aí você hoje superou Como é? Não, eu sei laçava Não desse jeito Hã? Ele fez assim Pegou a carta Não Pra você praticar Ortiz, você que viaja pelo mundo todo Você já viu o mentalista O mágico fazer isso? Eu já vi adivinha a carta Mas dar um nó numa carta Sem tocar na corda Nem na carta Eu nunca tinha visto Não Nunca tinha visto Um detalhe Você gosta de Cardini Você é fanático de Cardini Por favor O telefone de Cardini está no vídeo O site de Cardini está no vídeo Mas por favor Não liguem pedindo para que ele cure câncer Para que ele encontre pessoas desaparecidas Ou para que ele cure o seu mal de amor Cardini é ilusionista e mentalista Exatamente Esse tipo de coisa ele não faz Depois o mundo todo Liga para Cardini E Cardini Mesmo nanando Mesmo dormindo no colchão da Vivar Ele não consegue dormir Porque não paro de ligar Nunca de mais Reafirmar Eu sou apenas um artista da mente Eu sou mentalista Eu não sou paranormal Muito bem Depois dessa Oh, Freud dos Pampas Acho que você está meio estupefato Você esqueceu o microfone Você veio com o complexo de Rodin Não é que ele me deixa estupefato Hoje ele é o Rodin Ele ensaiou Ele é cheio de trejeitos Ele ficou em casa ensaiando Rodin O pensador, né? O pensador de Rodin Você tem que falar Auguste Atenção, atenção Pessoal, vamos ao francês Como é que é o nome? Auguste Rodin Auguste Auguste Que é Augusto, né? Sim Auguste O correto Auguste Rodin Tá bom E aquele outro que você fala também Que normalmente chamam de Goethe Como é que chama? Johann Wolfgang von Goethe Como Beethoven As pessoas dizem Beethoven E como é o certo? E não é Beethoven Você fala assim? Claro Beethoven Essa é a pronúncia alemã Beethoven Bibo Eu me deprimo Beethoven Que não é o mundo do Inter Nem no Grêmio Ludwig van Beethoven Mas tem outro Do Donald Eu me sinto medíocre Por quê? Porque é um absurdo O que esse homem faz Fico louco de vontade De agendar a minha cremação Pedir uma brechinha No Metropolitano Não é incrível Eu fico aqui ao lado As pessoas me perguntam Não, mas essa de Me perguntam Ele não tinha feito O que eu vejo E eu vejo O que todo mundo vê em casa E é Olha Para enlouquecer Meus cumprimentos Cardino Não Obrigado Eu sinto Fobofronesia contigo Mas já que eu lhe deprimo Fobofronesia Fobofronesia Que também não é jogador do Inter Nem do Rio Fobofronesia É o medo a enlouquecer Não é Doutora É o medo a enlouquecer Eu tenho uma solução Já que você se deprime Eu não voltarei mais ao programa Não, não, não O que é isso? O rebelado? Não, mas é porque Eu não sei fazer mágica Nem para mim Muito menos para os outros Não, mas eu sou tão lógico Na cabeça das pessoas É Eu sou tão lógico Você transforma o louco num certo E o certo num louco É Não, desculpa Me enganei Me enganei Me enganei Olha eu Minhas sentidas e invejas No bom e no ótimo sentido Ah, tá bom Cumprimento Bem, vamos ao Zinho Igualar os apoiadores Não param os telefonemas Mas Deixa eu dar uma olhadinha aqui Dá para olhar? Claro Não, deixa eu mostrar Não Sabe o que eu pensei? Peguei agora Eu achei que tinha uma Uma corda aqui Pronta, né? Mas não tem nada aqui, ó Olha aqui Câmera 60 Olha aí Olha aí Tá vazio Como é conseguiu Laçar uma carta Daquele jeito Desse jeito Olha aqui Eu faço, Bíblos Você é gaúcho ou não é gaúcho? Não, mas laçar assim Eu não laço Aliás Carta eu nunca lacei, né? Mas quem sabe eu tento É, quem sabe você tenta O meu pego aqui Ah, é daquele jeito? É Eu estou pensando numa carta Deixa eu pensar na carta Eu penso Eu penso e você tira Pensa na carta Opa Ó, ó O Bíblio mágico Ah, 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 ah Ah Não dá, não dá Vamos ao Zinho e gola os apoiadores Em clima de cesta, clima de festa Cardini, o mentalista, prepare-se Nós temos alguns minutos Para Cardini, o mentalista Fazer um teletransporte de matéria Esta nota de 100 cruzeiros Cardini, o palco é seu Bibo, examine Bibo Antes, examine Uma cédula Um copo vazio Ah, atenção Uma cédula Um copo vazio E muita ilusão Bom, como eu falei Nós estamos utilizando Uma cédula de colecionador Porque o Banco Central Não autorizou a utilização De notas de 6 reais E de 50 Aqui nós temos o final Essa cédula Bibo Aqui, o final O final é 33 Não, mais o algarismo 633 633 Está aqui Câmera 90 633 Está aí, ó 633 Bibo, segure com você Está bom Eu pediria agora Atenção Atenção Por favor, não tente fazer isso em casa Isto O nome desse experimento é Bibo Zebu Como? Bibo Não, esse nome é muito ruim Não, Bibo Ah, Bibo Zebu Bibo Zebu Que aparente Não É Bibo Zebu Está bom E só funciona com uma vela acesa Com uma vela Que macabro Cardini Vai rasgar o dinheiro Nós vamos rasgar em 3 partes Ele rasga dinheiro Mas não é louco Ele rasga dinheiro Mas não é louco Olha, em 3 partes É quase louco, então E vamos fazer 3 bolinhas Ele adora bolinhas de dinheiro 3 bolinhas Olha Close Ele fazia isso com cartão de crédito também Eu pediria agora a produção Um fundo musical Fundo Mas não é esse? Não Outro Trilha, fundo musical Ah, ele quer um fundo Qualquer fundo E um close Close Atenção Opa Não Você pediu close É close Cardini Não Não Para de ser dinheiro Não 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 para de ser dinheiro Acabou Acabou Ah Uma notinha só Será que estará inteira? Aí é demais Estará inteira a notinha, está amassada Toda a cédula do dinheiro tem a sua impressão digital Não tem duas cédulas com a mesma numeração Sim Será que é a mesma? É 633 633, a mesma cédula E aqui está 633 A mesma cédula O de Cardini é sucesso Cardini Cada dia mais enviabrado Mas atenção Por favor Cardini, por favor Agora falando sério O telefone que passa é para contratar Cardini para show Não ligue para Cardini para curar câncer Para encontrar pessoas perdidas Ou curar mal de amor Cardini é ilusionista e mentalista Eu sou apenas um artista da mente Não sou paranormal Por favor Deixe nanar tranquilo no seu colchão da Vivar Cardini, você é sucesso Obrigado Você também, meu amor Eu tenho Eu tenho 23 horas 45 Tico Tico